Tem 17, processo 48.500, 5481, 2007, 10. Esclarecimento sobre o Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, versão 2012, após análise das contribuições da audiência pública número 3 de 2012. Diretor-relator, doutor André Pipponi. Bom, esse assunto, senhores diretores, ele já foi deliberado umas três ou quatro pautas atrás e ficou faltando apenas a manifestação a respeito da Rol, onde iríamos alacoar a Rol, se no manual, no próprio manual, se no manual de contabilidade, em função até de umas ponderações feitas com muita propriedade pelo diretor Romeu. Então, a proposta hoje é me deter apenas, única e exclusivamente, a questão da Rol, o que passo a fazer a partir do parágrafo 31 de meu voto. Receita Operacional Líquida, Rol. A Lei 9.991, de julho de 2000, com suas alterações posteriores, estabelece que as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição, as concessionárias de geração, as empresas autorizadas à produção independente de energia elétrica e as concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, todas elas são obrigadas a aplicar anualmente percentual mínimo da receita operacional líquida em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica, o consagrado PID, segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A base de cálculo para a contribuição com o PID é a receita operacional líquida da respectiva entidade responsável por sua realização. Mas é de se observar que a lei não apresenta definição do que se deve entender por receita operacional líquida, ou Rol. Cabe, então, ao intérprete, elaborar a compreensão de Rol a fim de dar operacionalidade à norma, identificando os limites, condições ou balizas a serem utilizadas na fixação desse conceito. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já teve oportunidade de se manifestar em situação análoga. Refiro-me aos debates relativos à noção de faturamento originalmente utilizada no texto constitucional para fins de instituição e cobrança da COFINS e do PIS. Naquela oportunidade, o STF entendeu que, dada a alteração legislativa, ao ampliar a noção de faturamento para toda e qualquer receita, violou a noção de faturamento pressuposta pelo texto constitucional em sua redação original. Na linha da jurisprudência do STF, o intérprete, ao deparar-se com noções não definidas pela própria Constituição, e utilizadas para definir competências tributárias, deve antes verificar primeiro se no próprio ordenamento havia, então, algum valor semântico a que pudesse filiar-se o uso constitucional do vocábulo. A partir de então, foi a legislação comercial e na lei das sociedades por ações que o STF buscou o apoio semântico necessário à adequada fixação da noção de faturamento. Entendo que o presente caso exige procedimento semelhante. Penso que é na legislação comercial, em especial na lei das sociedades por ações, que é possível encontrar o apoio necessário à adequada compreensão da noção da rol. Com efeito, a lei societária determina, em seu artigo 177, a observância dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Os princípios de contabilidade geralmente aceitos são os preceitos resultantes do desenvolvimento da aplicação prática dos princípios técnicos emanados da contabilidade, de seu uso predominante no meio em que se aplicam, proporcionando interpretação uniforme das demonstrações financeiras. No Brasil, é o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, nos termos da legislação em vigor, a quem compete orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, bem como editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. Nessa linha, deve-se observar as definições oferecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contáveis, do CPC, mediante o Pronunciamento Conceitual Básico, R1, Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro. E aqui eu trago os principais conceitos, replicando o documento que cito. Com a edição da Lei nº 11.941, que ocorreu em 2009, o artigo 187 da Lei nº 6.404, de 1976, que é a Lei das Sociedades por Ações, deixou de segregar os resultados em operacionais e não operacionais. Isso a partir de 2009. A partir de então, e como visto acima, os normativos contábeis fazem referência apenas à segregação das atividades em continuadas e não continuadas, usuais e não usuais. Assim, passam a ser reconhecidas como receita e despesas operacionais os ganhos ou perdas que decorram de transações que não constituam as atividades ordinárias em uma entidade. Portanto, a noção de receita operacional engloba as receitas das atividades principais e acessórias do objeto das empresas. Essa é a lição oferecida pelos autores que cito. Portanto, penso que é a luz dos esclarecimentos acima apresentados que deve ao intérprete empreender a tarefa de fixar a noção adequada de rol. E a tarefa encontra-se atualmente facilitada, haja vista que o setor de energia elétrica conta com o valioso manual de contabilidade do setor elétrico, fruto da elaboração e atualização dos profissionais de contabilidade do setor há mais de meio século. Com efeito, o manual de contabilidade, aprovado pela resolução normativa da ANEL a 444 em 2001, com suas alterações posteriores, estabelece, além das instruções gerais relativas à contabilidade setorial, o plano de contas do setor e suas respectivas técnicas de funcionamento, de forma a padronizar as informações contáveis elaboradas. Do referido plano de contas, consta, no sistema de resultados, o subgrupo 611, receita líquida, integrante do subgrupo 61, resultado operacional, formando assim a receita operacional líquida, a ROL. Alinhada com tal disposição, a resolução normativa 316 de 2008, com as alterações da resolução normativa 408 de 2010, que aprovou o manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, versão 2008, dispõe, em seu artigo 5º, que a base de cálculo das obrigações de P&D é a ROL, apurada de acordo com o manual de contabilidade do setor elétrico, e aqui eu reproduzo o texto da norma. Ocorre que, no item 2.3 do manual de P&D, versão 2008, aprovado pela mesma resolução normativa 316 de 2008, é prevista a possibilidade de realização de algumas dedições da ROL, outras receitas e rendas operacionais, exceto arrendamento e aluguéis, doações, contribuições e subvenções vinculadas ao serviço concedido, ganhos na alienação de materiais e outras receitas, por não serem originárias da atividade delegada pelo poder concedente. Constata-se aqui dubiedade de disposições. Enquanto no plano de contas do manual de contabilidade, os itens arrendamento e aluguéis, doações, contribuições e subvenções vinculadas ao serviço concedido, ganhos na alienação de materiais e outras receitas integram a ROL, no manual de P&D, versão 2008, tais itens devem ser excluídos da ROL. O manual de P&D, versão 2008, justifica a exclusão de tais receitas da ROL por não serem originárias da atividade delegada do poder concedente. A contradição leva à conclusão da experiência de duas ROLs, uma nos termos do manual de contabilidade e outra nos termos do manual de P&D para fins de P&D, o que não me parece adequado. É que, conforme visto acima, a Lei nº 9.991, de 2000, com suas alterações posteriores, definiu que a base de cálculos das aplicações de P&D é a receita operacional líquida sendo relevante para sua formação, que os ingressos constituam receitas e sejam operacionais, sejam eles originários ou não, da atividade delegada do poder concedente. Não há na lei definição de ROL para fins de P&D, carecendo de aprimoramento à definição constante do atual manual de P&D, a versão 2008, ao admitir exclusões que transcendem o próprio manual de contabilidade. Não foi outro o entendimento da Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, que, perfilhando o mesmo entendimento, registrou na nota técnica 354-2012 o quanto segue, e aqui eu vou ler pela pertinência. É a resolução 233-2006, também já revogada pela resolução 316-2008, que aprovou o manual de P&D, versão 2008, cujos dispositivos para a primeira do artigo 5º não prevê exceções no cálculo da ROL. E, diante do exposto, inferiu-se que as exceções previstas no item 2.3, do manual do programa de P&D, versão de 2008, foram estabelecidas pela resolução 233-2006, entretanto, o normativo foi revogado e seus reflexos não foram contemplados no referido manual, apesar da resolução 316, que o aprovou, a testar a base de cálculo da ROL conforme o manual de contabilidade. Ou seja, a adicionância observada entre o comando da resolução 316 e a disposição contida no manual por ela aprovado consiste em texto, então, compatível com a resolução anteriormente vigente, que era 233-2006, e que não for excluído do manual na revisão em 2008. É ainda relevante observar que o locus adequado para a fixação da ROL e dos respectivos procedimentos de sua apuração é, sem dúvida alguma, o manual de contabilidade e não o manual de P&D. Haja vista a própria natureza contábil da questão. Salienta-se que eventuais aperfeiçoamentos na definição adequada da ROL sempre são possíveis e, caso necessários, devem ser feitos via manual de contabilidade. Dessa maneira, na linha do voto proferido na ocasião da abertura da audiência pública 3-2012, entendo que o item 2.3 do manual de P&D, versão 2008, no qual são detalhados os critérios e procedimentos para o cálculo da ROL, deve ser excluído, haja vista que tais questões já se encontram devidamente tratadas no manual de contabilidade instituído pela resolução 444 de 2001. E aqui, senhores diretores, eu só relembro que, quando abrimos a audiência pública, nós levamos essa discussão pela audiência pública. Primeiro, a proposta do normativo vinda da relatoria já alocava a ROL no manual de contabilidade, entretanto, depois da fase de debates orais, achamos prudente que o assunto fosse discutido na audiência pública. Então, a audiência pública nº 3-2012 contou com as duas alternativas, uma com a ROL no manual de contabilidade, outra com a ROL no próprio texto do manual de P&D. justifica a proposta por entender como suficiente e adequada a previsão hoje já existente no artigo 5º da resolução 316 de 2008, com as alterações supervenientes, estipulando que a base de cálculo das obrigações de P&D é a ROL, apurada de acordo com o disposto no manual de contabilidade do setor elétrico. Por todo exposto, ressalvando-se as alterações de cunho formal, a minuta do manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico, versão 2012, foi elaborada incorporando os aperfeiçoamentos oriundos de contribuições aceitas na audiência pública 3-2012 e de discussões envolvendo as áreas técnicas da ANEL, sobretudo a SFF, em conjunto com os agentes e o público em geral. É o voto. Então, o dispositivo do voto seria só esclarecimentos de que nós, em síntese, em breve síntese, estamos tirando a ROL do manual de P&D e alocando no manual de contabilidade, onde já se encontra. E já está contemplado na resolução. E já está contemplado na resolução. Então, só isso, um termo que manifestar, se o doutor meu até que levantou, você teve que ficar atendido, né? Acho que a preocupação... Não, acho que está bem atendida. Acho que o doutor André aqui fez, inclusive, uma abordagem bem ampla que conceitua de maneira apropriada. E a minha dúvida naquela oportunidade era se era adequado remeter isso, salvo engano, tinha uma proposta de ser no manual de fiscalização, de auditoria, alguma coisa assim. Entendia eu, e aqui está corretamente contemplado, que isso deveria estar contemplado em algum regulamento, que, sem dúvida, está correto, porque o manual de contabilidade já conceitou o que seja rol, e lá é a fonte que eu acho mais apropriada para buscar esse conceito. Então, estou de acordo. Ok. Então, estou encerrado. Isso aí já está esclarecido e colocado na resolução já de forma apropriada. Ok.